olá meu irmão tô começando daqui ó ó oi 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 eu falei pra você tem muita coisa aqui que vai tem mais que vai que que não vai nessa avenal é do rapaz que te falei né mas o resto é tudo vai ó ó o tronco dessa bichinha aqui ó o tronco dessa bichinha aqui olha o tronco dessa daqui também essa aqui ela contém quatro juntas cinco a seis juntas ó a gostura dessa aqui ó ó ó muita coisa ó aqui debaixo também o fico oh poço o fio oi 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 bem ainda queria onde eu terei um pouco de ontem ó assim ó boし oi oi ou tudo bem do que eu vou tirar ela ó ó ó ó olha essas caixas essa multa vai ficar né que essa multa vai replantar outras caixas aqui 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 também olha a costura dessa criança aqui olha a costura dessa criança olha a costura dessa criança olha a costura dessa criança já fiz o vídeo já para você a costura aqui debaixo essa aqui não vou filmar para você essa aqui não é minha nem sua mais essa aqui é seu essa aqui não essas caixas aqui tudo é sua aquela ali não vai que tem que replantar essa aqui também não vai que tem que replantar só que vou te manchar aqui vou te manchar aqui essa estrutura porque está atrapalhando a entrada da porta aí tem as patas de elefante uma fica as outras tudo vai né tem algumas bugiganga aqui que vai que não vai se eu fosse você eu fazia o seguinte eu pegava todas as plantas primeiro ou as bugiganga entendeu tá vendo tá vendo essa aqui também se você quiser levar a senhora olha as muda aqui tá tem mais muda aqui também ali que vai ali aquela não vai que vai fazer o replantinho dela né essa não vai essa aqui também vai ficar para fazer replante mas depois tá algumas coisas ali vai eu vou jogar fora ali a terra e é isso aí meu irmão isso aqui é aqueles eu estou fazendo uma limpeza aqui ó depois se você carregar tudo aí eu vou jogar muita coisa fora certo talvez essa ferragem aqui você precisa dela não sei esse aqui é meu essa coisa especial essa ferramenta não vai não vai nenhuma isso aqui vai ficar peguei essas caixas grossas aqui ó que é para poder colocar as plantas não molhadas as plantas já secas o carrinho se quiser levar o carrinho para levar o carrinho tem a coisa lá atrás que é do irmão não pode não poder levar esses pneus aqui ó o pneu o berg do bambu foi ainda ficou um pouco tá e aí por diante meu irmão é isso aí tá tá bom tá aí saiu um pouquinho bom né um forte abraço que Deus abençoe né que Deus abençoe